Pessoal, hoje, 22 de novembro, né, 2023, eu tô com esse motor 366 aqui, ó, ele tá num ônibus de um time de futebol, aí eles me chamaram que tá com vazamento de água atrás da bomba injetora, ó, e o vazamento é lá, ó, naquele duto lá, ó, deixa eu ver se tá pegando. Lá, ó, naquele duto lá que tá aparecendo e vai atrás da bomba injetora e pega aqui, ó, nesse bocal, beleza? Mas pra chegar tem que tirar aqui, ó, dois canos injetor da bomba e a mangueirinha de lubrificação pra poder chegar nele e tirar ele, beleza? Esse daqui tá num... Esse ônibus aí, mais um pacote com a graça de Deus.